E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Fishing Planet em Lusiana, em Quenquete. E a missão aqui é isco zumbi. Temos que pegar aí 5 gar jacaré superior a 20 kg. Então, bora lá! Consegui pegar o primeiro gar jacaré superior a 20 kg. Arremessei mais ou menos aqui. Vou mostrar aqui no spawn, o ponto é esse, tá? E no mapa, mais ou menos aqui assim. Esse aqui deu 36 kg. Beleza? Só arremessar aí e ficar na guarda. Voltarei depois pra finalizar essa missão. Tchau. 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 Essa missão é uma missão difícil Eu levei 4 dias Então a dica que eu vou dar para vocês É interessante Para conseguir pegar esse jacaré de troféu Ele é superior a 20kg Só uma adaptação que eu fiz aqui Eu na verdade fiz essa mudança no anzol 6 barra 0 Mas se vocês continuarem com a 4 barra 0 Não tem nenhum problema E a isca eu recomendo a peixinhos grandes Então missão cumprida Vou mostrar aqui para vocês O ponto que eu consegui a captura desse peixe Bom Aqui no mapa fica mais ou menos aqui O que muito vem aqui é o Gar Vampiro Esse peixe Então O melhor horário Para a captura desse peixe Eu recomendo Das 5 até as 7 da manhã Ou dependendo do clima que você tiver Das 18 horas até as 20 Essa missão é um pouquinho complicada Mas tem que ter paciência E vamos para a próxima A próxima missão é monstro, peixe e gato zumbi Bom Então a gente tem Que equipar aqui a nossa vara Beleza Tá aqui isso com o zumbi Então Bora pra lá Vou mudar Vou mudar aqui a altura da boia Para 60 centímetros Vamos ver se a gente consegue Cheguei Cheguei Tá aí O monstro, peixe e gato zumbi Só tem um problema Eu não cliquei Para a missão Não sei o que vai acontecer Depois eu tento de novo Vamos ver Ah Tá aí O jogo conseguiu finalizar Mesmo a gente não clicando Então Missão cumprida A última missão De Halloween Tá Dessas missões Mais fáceis Vamos dizer assim Bom Deu aí 5.720 XP 4.635 Dinheiro Tá bom Tá aí Todas as missões Finalizadas Só essa Do dia das bruxas Que eu não vou continuar Que eu tinha avisado Já né Vou mostrar Pra vocês Agora O ponto Que eu utilizei De spawn Pra captura Desse monstro É esse aqui Beleza Agora vocês Tem que voltar Aqui essa casa De madeira É em frente Essa cadeira Aqui Abóbora Faz o arremesso Mais ou menos Por aqui Tá Não tem erro Vou mostrar aqui No mapa Tá aí O peixe e gato Zumbi Beleza Então Aí é o ponto Ó Frente essa casa De madeira Beleza Bom Espero ter ajudado Finalizamos aí As missões De Halloween Muito obrigado Valeu E até a próxima Abraço